Boa noite, boa noite, festa do Alce! Muito prazer a todos, boa noite a vocês todos que estão aqui Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje vai ser uma noite especial, certo, Richelle? Claro, estamos aqui quase que uma noite com o Oscar Por isso eu vim com o meu amigo aqui, Neymar do Grosso, hoje Que veio apresentar o Alce pra gente Muito tempo que ele não aparecia Para quem não conhece, aplausos para Thiago Silva, o príncipe da Zona Sul Olha! Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que vieram na noite de hoje É muito gostoso, a gente que é artista, que meus olhos finam ser Lá atrás eu tive a honra de apresentar as primeiras boates Estou aqui até hoje e é uma noite para que a gente possa relembrar Para que a gente possa ter uma nostalgia Tem muita gente que lembra, que conhece e tem saudade E quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer as artistas que compuseram o cenário artístico da Zona Sul E basicamente é isso, eu estou hoje com uma cintura com quatro postelas a menos de cada lado Não, não vê na hora de acabar para me arrancar Mas o que vale é a foto em close Thiago, você está trabalhando do que hoje em dia? Você saiu lá da avenida que você fazia ali do Aruxo, da Roró? Saí, 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 hoje eu estou com supervisão Foi para a Universal, né? Está café tirando, não é só? Muito legal, muito legal Ah, sim Bom, como ele é meu convidado hoje, eu vou deixar ele chamar a primeira convidada da noite E aí a gente vai se enrolando A gente vai dizer, quem é, menino? Tudo bem? Boa noite Não diga boa noite, diga olá, Galisteu E aí a gente vai se enrolando na apresentação e daqui a pouco a gente conversa mais, certo? Fica na sua mão, Thiago Então vamos lá, recebendo agora esse espetáculo com vocês Espero que vocês curtam muito Afinal a gente preparou esse evento essa noite para vocês Recebam com muito carinho ela Emanuele Volkner Emanuele...